Pois é, então vamos continuar preparando nossos shakes, tá? Agora eu vou ensinar pra vocês um shake, que esse aqui é de goiaba. Gente, não precisa tirar a casca não, tá? Fica delicioso. Então eu tô usando aqui uma goiaba, eu tirei a sementinha, ó, tá? E vou colocar aqui a goiaba, tá? Uma goiaba, né? Leite em pó, aquele magrinho, uma colher de sopa bem cheia, ó, de leite em pó. Adoçante. Vou usar pouquinho, tá? Se quiser usar açúcar, fica a seu critério. Mas eu prefiro o adoçante, que é a nossa proposta aqui. E bastante gelo, ó. Bastante gelo, né? Assim, ó, se você quiser... Pra facilitar, pra bater, você pode até pôr um pinguinho de água, mas muito pouco, tá? Assim quase uma xicrinha de café. Só pra ajudar a bater. Porque a proposta é que ele fica bem cremoso. Tá pronto o nosso shake. Com baixa caloria, ó. Ele deve ter de 70, 80 calorias, não passa disso, ó. Você vai comprar um shake aí, aquele lá com chocolate, com um monte de coisa, entendeu? Ele chega a ter até 700 calorias, tá? Então, como a gente... A nossa proposta é uma alimentação saudável, né? Barata. Então, essa é uma forma. Olha, tô pegando uma manga aqui. Passa uma manga mais madura. Tô pegando uma manga que ela não tá muito madura, tá? Mas dá pra fazer. Também fica muito gostoso, tá? Então, vou colocar uma manga aqui, ó. O leite em pó. Uma colher de sopa de leite em pó. Adoçante a gosto, né? Vem usar aqui pouco adoçante, ó. Gelo. Bastante gelo, ó. Se quiser, vamos continuar a me pôr um pouquinho de água aqui. Mas bem pouquinho mesmo, ó. Só pra ajudar. Tá? Quase nada. Tá? Tá. 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 Uma coisa também que se você gostar, que fica muito refrescante, você pode colocar sempre algumas folhinhas de hortelã. Cremoso, delicioso e nutritivo. E agora, o nosso último, eu vou fazer um de pera. Sabe que a pera é diurética? Ela é ótima pra retenção de líquidos? Pois é. Usa bastante pera, tá? Principalmente as mulheres que tem retenção de líquidos aí, ó. Então, vai aqui também uma pera, uma colher de leite em pó, magrinho, adoçante e vou colocar um pouquinho de água, só pra ajudar, tá? E vamos bater. Opa, a tampa não é essa. Já foi, já foi, já foi. A pera é mais rápido, né, gente? Porque ela é muito mole, né? Então, deixa eu pegar o copo aqui, ó. Tem as pedrinhas de gelo, que é isso, essa é a ideia, tá? De deixar as pedrinhas de gelo, tá? Pois é, essa foi a nossa dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Depois, daqui uns dias, tem mais.